Amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora, muito prazer, se você não é nascimento. Oi, Rian. Oi, gente. Pessoal, hoje eu tô aqui com uma receitinha aí deliciosa pra compartilhar com vocês. Vamos fazer hoje um bolo mole de leite, ou bolo moça cremosa, né, Rian? Também conhecido como pega-marido, viu, gente? E é super simples e fácil de fazer, tudo ali no liquidificador, gente, rapidinho, e fica assim, ó, super cremoso. Então, vamos pros nossos ingredientes, né, Rian? Sim. Gente, a gente vai tá usando pro nosso bolinho, ó, quatro ovos inteiros, 200ml de leite de coco, 750ml de leite, temperatura ambiente, uma caixinha de leite condensado, três colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma xícara de açúcar e duas xícaras de farinha de trigo, né? E não vai fermentando esse nosso bolinho, tá bom? E pra dar início, a gente coloca aqui no liquidificador, ó, os ovos, também vamos estar adicionando o açúcar, todo esse nosso leite, tá? E vamos dar uma batidinha, né, também junto com a margarina, vamos bater bastante, né, por conta do ovo, né, e pra tirar aquele cheirinho, e aí a gente volta pra adicionar com vocês o restante dos ingredientes, tá bom? Já volto. Então, ó, pessoal, bati tudo ali por dois minutinhos, aqui também eu tenho, ó, 200ml de leite de coco, tá? Coloquem que vai fazer toda a diferença. E aqui a gente tem uma caixinha de leite condensado, né, que a gente vai já colocar aqui também. Gente, se o liquidificador de vocês for grandinho, assim como esse meu, aqui cabe a farinha, tá? Mas se for pequeno, vocês podem bater esse líquido, né, e colocar na vasilhinha e ir adicionando aos pouquinhos a farinha, né, Renan? Sim. Mas o meu aqui dá, então eu vou colocar aqui e vou bater ali por mais dois minutinhos, tá bom? Pra ficar bem cremosinho o nosso bolo, e já volto com vocês. Ó, pessoal, tudo muito bem batidinho, bate bem pra não ficar, né, aquelas pilotinhas, o nosso bolo ficar bem lisinho. Gente, aqui eu enfariei, é, untei, né, uma forma com uma teiga, e enfariei com farinha, tá? Simples assim. E o nosso bolo é assim mesmo, ó, essa massa líquida, tá? Como é um bolo de leite, ele fica bem cremosinho depois. Então, não pense que vai dar errado, né, Renan? Sim. Que vai dar tudo certo, é isso mesmo, ó. Essa forma minha média, tá? Não sei o diâmetro certinho, mas aí a gente sempre sabe, né, Renan? Aquela que vai dar certinho pro nosso bolo. E é isso, o nosso forno já tá ali pré-acrescido, há dez minutinhos, vou levar lá, ele assa de 45 minutinhos até 50, tá bom? Então, falo pra vocês certinho, e já voltamos com ele prontinho. Olha, meus amores, com o nosso bolo prontinho. Gente, ele assa, ele fica bem altinho, mas aí quando ele esfria, ele baixa um pouquinho, porque é um bolo bem cremosinho, né, Renan? Uhum. E fora um horinho ali, uma hora, né, ali no meu forno, vai depender muito de cada fogão, né, Renan? Sim. Mas é bem rápido. Então, gente, vamos desenformar, vamos ver como ficou essa delícia, tá? Vou virar ele aqui pra vocês verem, ele solta facinho também, viu, gente? Não fica, passa uma faquinha em volta, né? E olha isso, gente, que delícia, né, Renan? Agora, partindo. Ainda tá morninho, viu? O ideal é que ele fica bem friozinho mesmo, né? Pra ficar bem cremosinho. Então, vamos tirar aqui um pedacinho, né, pra ver. Só a gente cortar, a gente percebe, né, como é macio, cremoso. Olha, gente, agora, ó, pra vocês verem como fica por dentro essa delícia. Olha isso, gente. Então, olha, gente, maravilhoso, né? Deixa eu pegar aqui só pra vocês verem. Fica bem molinho mesmo, olha, delícia, né, Renan? Lemoso, um pedacinho pra vocês verem, olha. Parece um pudim, né, Renan? Sim. Bem gostoso mesmo, gente. Então, é isso, ó, tá bem quentinho, mas é maravilhoso. Então, espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostou, já sabe, né? Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, que vale muito a pena, né, Renan? Sim. O bolinho pega marido, mas não pega só marido, não, viu? Pegar a família inteira, né, Renan? Porque todo mundo ama, não tem erro. Então, é isso, pessoal. Fico com essa imagem linda de hoje. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui.